Olá criaturas e criaturas, estamos aqui para mais um vídeo de abraço. E não se esqueça que hoje é dia de toma banho. Depois do vinheta. Isso. Olá criaturas e criaturas, eu sou o Bernardinho. Eu sou o Zé Bernardinho. Eu sou o Guilherme. Trazendo mais um vídeo de abraço. E toma banho. Isso mesmo. É, locutor hoje tá sensual, né? Tá sim, né? Parecendo locutor de avião, de aeroporto, né? Mas tá bom. Mas é, falando em aeroporto, já aproveitando e mandando um avião cheio de abraço para todos vocês que estão assuntando esse vídeo, viu? Vocês que ficou com nós aí durante essa semana. Muito agradecido a vocês, um grande abraço. E que o Papai do Céu esteja abençoando cada um de vocês, tá bom? Tomara que o seu abraço está por aqui. Fala aí um abraço. Pra quem você tem mandado um abraço de hoje. Senhor. Obrigado. Guilherme. Obrigado. Meu pai, minha mãe, meu Deus da Maria. Tá sumindo a voz, o teu pai. Basta mais píl. Basta vocês. Isso. Meus tios. Para meus tios. É, pros inscritos do canal, quem não tá inscrito, se inscreva aí. Se inscreva. Vai nos ajudar aqui nós. É. Vamos pegar a braca. A braca. A braca. A braca. De dinamontro. De dinamontro. De dinamontro. É isso. É, de ouro. De sorris. A braca. A braca. A braca. A braca. É, mas ganha abraço também, né? Os que não estão inscritos. E ganha abraço. Então dá pra. Então dá pra. Marcio Lima. A Duda, que é minha irmã. Hum. A Dona Maria, que tá sumida. Tá sumida. E pro Marcio Lima. Tá bom. Ó, Marcio Lima ganhou dois. Marcio Lima ganhou dois. Marcio Lima ganhou dois. Vamos. Vamos começar com o digital e pro final da folhinha. Vamos. Tá bom. Vamos. 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 Ele tirou. Eu tô jogado. Já tava com o negócio pronto. Então vamos lá. Quem tá aqui é o primeiro da fila. Nosso amigo Kiko. Não. Não é o Kiko. Não é o Kiko. Por que você tirou isso aqui? É por causa que tá aparecendo aqui aí. E o senhor não vai conseguir ler. Ah, tá lá em riba. Tá sumido lá no meio das letras. Então tá bom. Ah, mas é porque o bilhete dela tá muito grande. Não é muito grande. Muito minuto mesmo. Eu digo que ela é a Suzamar. Suzana. Não, não é Suzamar. Não. É Suzana. Suzana Martins. É. Martins. Manda um abraço para nós. Ela botou. Se manda um abraço para nós. É. Vou mandar um abraço pra ele. Agora. Manda um abraço. Agora pode, né? Agora o Kiko Preta. Agora o Kiko Preta, né? O Kiko Preta. Ô, Suzana. Um grande abraço pra vocês. Você não botou o endereço tudo, mas os abraços vai sair por aí. Mas se tivesse botado o endereço aí, né? Mais gente da família. A gente, nós mandava um abraço pra cada um dos vocês, né? Mas de qualquer tipo vai um abraço pra cada um dos vocês da família. Eu vou te contar, mas sou sincera. Boa tarde. Boa tarde. É mesmo. Boa tarde. Quem botou boa tarde aqui foi o nosso amigo Kiko, né? Ele botou se manda um abraço pra mim. E pra minha esposa Ivone, e pras minhas filhas a Guiga, a Suzy, a Heloana, e pros genros o Gilmar e o Josimar. E pros netos. Não, pros netos não. Pera aí. Vamos verganhar aqui que o Gilmar e o Josimar não é genro. É filho. É, tá filho. Viu? Cuidado pra não bagunçar aí, tá? Que aqui já pensou tudo, né? O genro é o Alexandre e o Dênis. Isso mesmo. Então tá bom. As noras, a Juliana e a Ludmilla. E os netos, Kêmely, Miguel, Pietro, Ádria, Moisés e todo mundo lá de Santo Antônio da Pratina. Que família pequena. E a palavra que não pode falar. É. Não pode agora. No final pode, tá bom? Imagina o churrasco de família. É, tá vendo? Vai ficar da carne. É, isso mesmo. Grande família, né? Essa é a verdadeira grande família, né? Obrigado. Um grande abraço aí meu amigo Kiko e a Preta, né? Que é os anfitrião da festa, da festa, ó. Da família. A Elita. 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 A Elita apareceu agora em terceiro lugar aqui, né? Em terceiro lugar. Não é. É. No número. Número da lista, né? Da lista. A Elita. Muito agradecido, viu? Então tá bom. Ela botou assim. Obrigado meu trio favorito pelos abraços. É. Você disse que eu não pedi, mas eu pido todo sábado. Tem que pidar mesmo. Pida mesmo. Pida mesmo que quanto mais pida, mais pode ganhar. E ela falou, hoje eu tô pidando de novo. Tá certo. Ok. Deus abençoe meus amigos. Zé Douradinho, Guilhermin, Bernardinho e um grande abraço para a dona Maria e aquela palavra que não pode falar, né? Eita. Mas tá certo, né? Quem não chora não mama, né, vó? Tem que pedir mesmo. Tem que pedir mesmo. Bença, Valbertina. Bença, Valbertina. Bença, Valbertina. Ah, o menino já tá adiantando o trem aqui, ó. Valbertina, bença. Deve ter razoar hoje. Ah, vó, você esqueceu. Não mandou na hora errada. O que? Só mandou na hora errada. O que? Agora eu não puxei orelha do senhor. Você mandou na hora errada. Não, é o Alberto, é a Valbertina. Não, não dá problema não. Vai continuar. É, é a Valbertina, né, que ele tá por aqui, né? Ela botou assim, bom dia, Zé e os meninos? É, eu não pedi o meu abraço porque deu um probleminha na minha internet, né? Fiquei sem condução. Agora já tá tudo resolvido, né? Zé, você não fez a receita do sabão? Não fez mais receita. Ah, mais receita de sabão. Muito boas suas receitas. Um abração pra todos. Amo vocês e que Deus abençoe. Pois é, vó, ela precisava fazer mais uma receita. Dom Maria tá até raiando comigo aqui que eu tenho que fazer um sabão braelo, né? E o professor já aproveita e faz um vídeo aí. Mas ele não tá embaraçado no cabelo e nas pernas, vó. Não tá tendo tipo não, né? Mas logo, logo a gente sabe, né? Faz de tutti-frutis. É, você quer fazer sabão de tutti-frutis. Vai acabar, né? Vai ficar chegando de tutti-frutis. É. É porque eu quero explicar porque meu avô não pode fazer o sabão. Como ele tem muito trabalho pra fazer, ele não pode fazer na hora. E por isso que vai demorar só pelo menos um ano. Um ano, dois anos, né? É brincadeira. Tá me defendendo. Meu advogado defesa aqui, né? Então tá bom. Obrigado, viu, Guilhermin? Obrigado. Mas eu acho que esse povo não vai acreditar muito não, né? Vai achar que nós tá enrolando mesmo. José Ribeiro. José Ribeiro botou seu oitrio douradinho. Manda um abraço pra mim aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Ota. Tchau. Oxará. Um grande abraço aí pra você no Rio Grande do Norte. Aí pelo menos não tá fazendo frio, né? Tá? Tá fazendo frio? Que pra nós aqui tá... Tira a brusa pra nós gravar. Tava tudo de brusa e bagotada assim. Que tava parecendo que lá ia pro esqui. Tá andando descarta mais não. Agora é esquiano, né? Não frio. Não é inédito não. Só frio mesmo. Mas vai ensinar a cerveza demais. Mas aí o Rio Grande do Norte deve tá mais milhãozinho, né? Menos frio, né? Dá uma notícia boa pro pessoal. Que? Eu fui qualificando. Me joga bola. Ah, mas eu já joga, né? Eu já mato. Já joga bola muito tempo, né? E tá querendo ser classificado, né? Pra modo de jogar, né? No exterior, no exterior. Vai pro exterior. Vou pra outra cidade jogar. É. Vai lá pra Monte Carmelo. É no estrangeiro. Aquele estrangeiro. 55 quilômetros daqui lá, viu? Mas vai jogar lá, né? Então já vamos. Já tá saindo do limite, né? E graças a Deus Coromandel é pequeno. Mas ninguém até hoje não conseguiu ganhar de nós. Mas... Olha... É... Deve ter que mandar, né? Agora eu mandei privilegiado. É. Gilmar Pereira... Dessa forma de esporte eu não conheço mais nada, né? Eu sou fraco meus treinos. Mas... Então tá bom. Parabéns pra vocês. Que Deus abençoe. Que ele era direitinho. Sem correr sérios riscos. Porque cair, escafolar, todo dia chega de uma escafolada. Uma escada e tal. Mas graças a Deus até agora não quebrou nada, né? Tá tudo inteirinho ainda. Gilmar Pereira. Ele botou assim... Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, Bernardinho. Bom dia, Guilhermin. Bom dia. Se for pra ensinar a tocar viola, vai ter que falar com o Balbino, né? Eu só posso ensinar a fazer. Já tá bom, mãe. Não é doido de fazer viola? Grande abraço pra toda a famiagem. Se tiver uns abraços ao Branei, manda pra cá. Pra nós. E aquela palavra que não vou falar. E tá laicado. E tá laicado. Pois é, Gilmar. Não, mas você toca viola também. Já dá. Dá um zunhado bom, fica bom. Mas você trabalha mais e não faz zoom, né? E o Balbino é que espinica ela mesmo de coisa todo tipo. É isso aqui? É isso aqui. Os abraços. Você mandou os abraços lá pro Gilmar Pereira? Manda lá que ele vai distribuir os abraços lá. Vai, sorte. Não foi? Foi não. Foi não. Meu Deus. Fiz igual no vídeo que foi da torre, né? No vídeo de ontem, né? De sexta-feira de noite. Uma torrinha que nós estávamos fazendo aí, né? A torre de equilíbrio que nós fizemos. Leva um susto quando cai, você vê isso. Ô meu amigo... É o Pedro. É o Pedro. Eu não falei o Pedro não, hein? Ele não? Não. Aí, tá vendo? O meu ajudante já tá passando... Já tá passando... Já foi promovido. É meio atrapalhante, né? O que é que dá? Pedro Rodrigues. Ô Pedro Rodrigues. O Pedro Rodrigues botou assim... Bom dia, boa tarde, boa noite, trio abençoado, né? Dia de sábado eu fico esperando os abraços e ter um defeito. Se não assistir os abraços, os vídeos de abraços, eu fico muito bravo. Ah, cê tá doido, né? Carma, fica bravo não, fica bravo não, né? Então vou mandar uns abraços pra você, Carlos, que... Não sei se você pediu, mas... Se você não pediu, vai nem. Vai que você fica bravo mesmo daí, né? Ele botou... Parabéns pela sua humildade referente aos marceneiros. Tô mandando um abraço de um Titanic de abraço agora pra vocês. Ó, pra vocês dividirem os abraços e vai chegar voando. Pra não afundar. Ah, que Deus abençoe vocês e fui. Então eu tenho que ganhar pra rir, pra ver se o Titanic vem voando cheio de abraço. Pra só cuidar, ele vai bater no futuro. Cuidado! Mas não para, quem cabe na funda... Não faz, né? Vamos fazer de parar. Ô Pedro, grande abraço pra você, muito agradecido mesmo. Tonhão Brasil! Alô, Tonhão Brasil! É, o Tonhão tá ajeitando, né? Pra nós ir lá visitar ele, né? Já marcou duas vezes com você, né Tonhão? É. O Zé Mariano hoje andou me convidando aqui pra ficar pra modo de nós ajeitar pra fazer uma visita pra você, né? Isso mesmo. Alguma vez nós vai lá. É. Vai, vai fazer força. Vai fazer muita força pra nós ir mesmo, né? Já está devendo, quem está devendo tem que pagar, né Tonhão? É. Ô, ele voltou assim, estamos esperando o próximo sábado de abraço, né? Já estamos esperando vocês também aqui no Goiás. É, eu falei. O Zé Mariano tá esperando nós lá mesmo, né? Os abraços, espera os abraços pra ganhar os abraços. É. E aí tá esperando nós também lá no Goiás, né? E nós agora vai, acho que vai mesmo, né? O Zé Mariano tá empolgado. Vamos juntar a turminha aqui e vamos fazer uma visita pra você. Cada que é hora, tá bom, criatório? Que Deus abençoe isso aí, protege toda a famíliagem, viu Tonhão? Márcia Socorro! Boa noite família linda e abençoada, o Zé. Amo esses meninos. Olha, ela é um seis, é um seis. Manda um abraço pra mim e que Deus proteja vocês todos. Manda um abraço pra elas. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Isso, manda um abraço pra elas, isso mesmo. Pô, você deu o esquerdo? De novo? Então o quê? Coitadinho não me deu o ovo aqui ou não. O esquerdo só tem melhor. Não, então pega uma faca. É, agora não sei o que guardar. Agora a faca tá flamejante. É? Ó. Vai. Vai. Oi? Não foi não? É. Ó. Bora. Ô Márcia, pavora não, gramezou a bracha e veio. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. O Zé Douradinho, não esquece os abraços do sábado Não, esquece não Você quer abraço hoje? Forte abraço para você e para os meninos E vai um abraço aí do Marciano Rampanelli De Campinas do Sul Rio Grande do Sul Mas moro há muito tempo em Araraquara, São Paulo Bom, já ia te perguntar como é que dá o freio aí em Campinas Você mora em Araraquara, mas de qualquer tipo Para nós aqui em Araraquara está em Trumei Mas mais perto de nós do que a de Campinas Mas como é que dá o freio para ele, criatura? E lá na Campina, na cidade, na terrinha Está gelado o freio Marciano, grande abraço para você, muito agradecido Cleber Brasil, quer ver o próximo? Boa tarde, Rio Douradinho Me escangarei de rio Quando o Bernardinho disse que queria ser convidado Para tomar um anglosol Está vendo? Curto muito todos os vídeos de vocês, né? Deus abençoe, eu sei sempre Receba aí uma paraquedada de abraço para vocês Obrigado, Letra Vamos segurar o paraquedado aqui Vamos lá, não estragar nenhum, né? Para não aproveitar tudo Marca, você tem que deixar de lugarzinho Vamos lá, não estragar Não maçar os cantinhos dos abraços Que é para não estragar Não esqueça do meu abraço também, viu? O Cleber Brasil, de Itaguaí, Rio de Janeiro E aquela palavra É o outro, é o derradeiro? Ah, não é o derradeiro Mas se fosse o derradeiro Eu já podia falar aqui, né? A palavra Então tá bom Vamos mandar os paraquedas Chega Manda para a senhora Mas por aqui, gente, já está Ele estava animado E agora Agora Eu vou ter que ir a faca flamejante É, então, faixa Eita, saiu Faca flamejante? É, porque a cara não tinha que ser me deu a faca Mas o isqueiro Eu pensei assim Não tem como usar os três Então eu misturei Faca flamejante Faca flamejante Aí sai fogo Eu já chamava ela de faca pegando fogo Aí eu vou lá Aí você só encosta Ela sai rasgando E o resto E o fogo cuida Então tá bom É, agora para quem quer os abraços da foia aqui, né? Que hoje preganhou as ordens Meu amigo Eric Almeida A dona Rose Lá em Goiães, né? O Eric mandou um recado de hoje pelo Zap Zap, né? Contando que era 11 horas E é a hora que eles juntavam o nosso programa Na rádio web Lá nos Estados Unidos Quando ele morava lá, né? Agora veio todo mundo, né? Veio o Eric Veio o Joelson Parece que o Joelson veio primeiro É, veio primeiro E depois veio o Eric E depois agora há pouco Veio o Orlando, né? E tá todo mundo aí no Brasil Aqui no Brasil, né? E assuntando nós também Um grande abraço para vocês Muito agradecido Meu amigo Meus amigos Eric Joelson E Orlando Grande abraço para vocês Orlando Camargo, né? O Marcio Lima Em toda a fama Já ganhou lá Ganhou aqui também, né? E o Tonhão também Zé Mariano E a dona Loura, né? Não tava lá não Ganhou por aqui, né? Obrigado, Zé Mariano Grande abraço Aí o Tonhão Tá cobrando a visita Pra nós, né? Pra nós ir lá visitar Lá no Goiás Lá em Bom Jesus do Goiás Né? Isso mesmo E o Sandro Cantarim E a dona Silvia, né? Vamos levar o Silvio O Silvio Mas a Sandra Não O Sandro Mas a Silva Também lá no No Goiás Vamos lá Então Vai ajeitando aí As mubinhas Pra nós ir na visita O Tonhão Vamos, né? Tonhão e toda a sua família É isso Vamos picar mula? Vamos Vamos Então aquele As palavras que não podia falar Aquela hora Agora pode Agora pode Um grande abraço pra vocês Fica com Deus Até mais e Nape, nape, neném E não se esquece Se inscrever no canal É Deixar o like Ativar o sininho E Isso Té